o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos são Cosme e são Damião padroeiros dos farmacêuticos e médicos hoje lembramos dos dois santos mais visitados na igreja Cosme e Damião eram irmãos gêmeos médicos de profissão e santos na vocação da vida viveram no oriente e desde jovens eram habilidosos médicos com a conversão passaram a ser também missionários ou seja aproveitando a ciência com a confiança no poder da oração levavam a muitos a saúde do corpo e da alma viveram na Ásia Menor até que diante da perseguição de Diocleciano no ano de trezentos da era cristã foram presos pois eram considerados inimigos dos deuses e acusados de usar feitiçarias e meios diabólicos para disfarçar as curas tendo em vista esta acusação a resposta deles de Deus era sempre nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder diante da insistência quando a adoração aos deuses responderam teus deuses não tem poder algum nós adoramos o criador do céu e da terra jamais abandonaram a fé e foram decapitados em 303 são considerados os padroeiros dos farmacêuticos médicos e das faculdades de medicina são Cosme e são Damião rugai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia